Olá, já estamos de volta com o nosso programa Ressoar. Aqui a gente só tem notícia boa, aliás, olha que notícia bacana. Maurício de Souza, o mais famoso desenhista do Brasil e o criador da nossa Turma da Mônica, se tornou embaixador do Instituto Trata Brasil. O Ressoar, claro, foi até a Maurício de Souza Produções conversar com o pai da Mônica e do Cebolinha. E nessa matéria você confere também um pouco mais sobre o importante trabalho do Trata Brasil. O Instituto Trata Brasil nasceu em 2007 com o objetivo de informar o cidadão brasileiro sobre a situação da falta de saneamento básico, principalmente a dificuldade que as pessoas ainda têm de receber água tratada, de ter os esgotos das suas casas coletado e tratado. Nós temos vários projetos em comunidades carentes onde a gente tenta mostrar que realmente quando uma comunidade dessa recebe, esses serviços, a qualidade de vida das pessoas muda totalmente para melhor. Então a gente não só tem os estudos que mostram, do ponto de vista acadêmico, que o Brasil melhora se tiver saneamento, como a gente prova isso em ações concretas. Desde o início, o Trata Brasil teve como estratégia se aproximar de personalidades que pudessem apoiar essa causa do saneamento. Juntos pelo saneamento, que é uma campanha que a Unicef tem também para alertar as pessoas para esse problema. Então isso nos abriu uma oportunidade. Uma vez que ele pousou com aquela camiseta, nos abriu uma oportunidade de conversar com ele sobre nos apoiar nessa causa. E para a nossa surpresa, ele aderiu imediatamente. A partir do momento que nós falamos do trabalho do Trata Brasil, ele já se considerou como parte integrante do grupo de embaixadores. Então, para nós foi uma alegria enorme. Não precisa dizer da importância do Maurício de Souza, ainda mais para as crianças, para os pais. Nós temos certeza que ele agregará demais na defesa dessa causa. História e quadrinho é uma maneira de contar uma história ou passar alguma mensagem muito simples, muito fácil de entendimento. Então nós usamos bastante História e quadrinho. Temos revistas especiais de, eu acho que mais de uma centena de assuntos que fazemos em português, fazemos em outras línguas, usamos na África, na América Central e tudo mais. Funciona maravilhosamente. Agora eu vou ter a oportunidade de falar de saneamento básico. Estava faltando isso na nossa coleção. Mas qualquer pessoa normal passa em um lugar e vê água poluída no meio de casas, às vezes casas simples, crianças brincando de água suja e tudo mais. Você sente, sabe que aquilo é perigoso, que vai fazer mal. Então, acho que foi isso que me despertou o olhar e a preocupação. O objetivo é a gente lutar para que haja água tratada, água limpa, água pura, que haja esgoto, saneamento básico, logicamente. E com isso, como eu falei, nós teremos um país mais saudável, uma criançada saudável por aí, para poder brincar, crescer, estudar com a cabeça acesinha, sem doença, sem nada. E são os objetivos principais do Trata Brasil e eu estou engajado. Das primeiras conversas com o desenhista, o Maurício de Sousa já pensou em várias possibilidades. Desde criação de revistas específicas, escolher alguns personagens, de toda a gama de personagens que o Maurício de Sousa Produções tem, destinar um ou dois desses personagens para falar do problema da falta de saneamento no Brasil. Um dos estudos que o Instituto Trata Brasil realizou ao longo desses anos constatou que, por exemplo, mais de 50% das crianças analisadas dentro de um contexto foram internadas por causas de diarreia. E essas diarreias eram motivadas pela falta de saneamento básico. Então, hoje, a gente tem um personagem que está falando diretamente com o público infantil é muito importante para difundir a causa do saneamento básico. Os personagens estão se especializando, cada um, até numa coisa diferente. O cascão, naturalmente, está preocupado em que haja água... Olha, veja bem, a pessoa se engana. O cascão está preocupado em que haja água limpa. Ele tem um pouquinho de receio de banho, mas ele não tem medo de água. Ele não é inimigo de água. Coisa de criança. Criança, geralmente, não quer largar a brincadeira para tomar banho. Cada personagem está no seu ambiente passando algum tipo de mensagem que nós tentamos fazer chegar da criança ao adulto, geralmente. Então, você levar hoje a imagem dos personagens da Turma da Mônica, por exemplo, para projetos que a gente vai falar de saneamento e eles estarem inseridos nesse contexto, ele amplia a importância, ele dá uma sustentação maior para mostrar para os pais, para as crianças, que o saneamento básico é amplo. Ele é muito mais importante do que eles podem um dia imaginar. Nas minhas palestras, nas minhas andanças pelo país, me comecei a perguntar para a plateia quem que tinha aprendido a ler com a Turma da Mônica. Daí ele veio susto, porque mais da metade da plateia levantava a mão. Ah, eu, eu, eu. Eu falei, meu Deus, como a Mônica é professora, eu não sabia. E, você sabe, começou a ler, de mim, daí lê tudo. Daí começa a ir buscar outras coisas, daí vai para o livro, daí vai para a leitura, para o hábito, que é o ideal. Nós não podemos correr o risco de criar adultos desinformados e mais adultos que não saibam a importância da água, a importância de você ter coleta e tratamento de esgoto. Então, nós esperamos que essa parceria com o Maurício ajude a gente a preencher um buraco que a gente até hoje não conseguiu avançar, que é na área educacional. Então, nossa expectativa é a mais, a melhor possível e temos certeza que a gente vai caminhar forte, tendo o Maurício com a gente. Eu penso que tem mais um motivo para agradecer a Deus por eu estar aqui, por eu ajudar, transmitir alguma coisa legal, bacana, orientar. e, lógico, com isso, todos nós que podemos fazer isso, temos satisfação de poder fazer isso, a gente fica mais alegre, contente com a gente mesmo. A gente sente que está colaborando para a vida melhorar, fora do nosso espaço, fora, em volta da gente. Isso é a coisa mais bonita do mundo, mais gostosa. E aí